Rio São Francisco, no gigante de água doce que inspirou a nova novela das nove, corre o mar de histórias. Seu Tião garimpou quase a vida toda na beira de São Francisco. Ele nos mostra o único diamante que guardou. A irrigação que leva riquezas ao sertão. A terra árdua se transformou num comar gigante. Quais os efeitos da transposição desse rio que integrou o Brasil? 477 quilômetros de canais vão atravessar o sertão para levar água a quatro estados do Nordeste. Mas, por enquanto, toda essa água aí não está chegando a nenhuma torneira. E qual será o destino do velho Chico? Há 20, 30 anos atrás, aqui onde eu estou, daria 8, 10 metros de profundidade. Se não tomaram providência, né? Aqui uns 10 anos, eu acho que isso aqui vai estar tudo seco aqui. Hoje, depois do BBB, no Globo Repórter.